O RB, o RB, começou o jogo! O RB, o RB, o RB, played in the air. . 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 Vem, chute! Ué, vamos abrir! Vem, chute! Vem! Vem! Mais um, mais um, que tem bola! A gente tem que ir a bola, vem! 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 Vem, bora, bora guarda! Vem é! Vem, bora! Vem! Vem! Vem, vem! Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. 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 Bora, bora, bora. 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 Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. bora, 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 bora. bora, 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 bora. bora, 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 bora Opa, como é que é? Mais garoto? Opa, como é que é? 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 Opa, vai lá, vai lá? Opa, vai lá, vai lá? Chega! Vai! Fora, Milita! Vai, Erick! Vai! Fica um! Volta, Túlio, Túlio! Volta! Volta! Isso, só bola! Só bola! É hora! Faz o gol, Erick! Vai! Bora! Fora, Túlio! Paulão! É que eu não! Vai! Bora! Bora! Vai! Não, viado! Essas bolas aí não, Paulo! Desculpa, Erick! Só um, só um, só um aqui! Vai diminuindo aí, mano! Os caras estão comendo! Vai diminuindo! Vai diminuindo! Fica, Fica, Fica! Isso, vai! Agora! Vai, Milita! Vai! Trava a bola, caralho! Faz o gol! Olha, não tem agora! Ai, Sanzu, é surado! Não! Caraca, meu Pedro está disposto! Bora! 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 Mais um boquenininho, bora lá! Espera aí! Já estão bons, tem agora! Bora, peraço! Bora, peraço! Bora, cara! Já vamos do outro vídeo! Bora, bora! Bora, bora! Bora, Paulo! Bora, Paulo! Bora! Bora, Daniela! A galera! Pera! Solta! Ei, volta! Tá, bora! Rápido! Tem que correr aí! Voltado! Boa, Luan, excelente! Zê, Zê! Vai ficar na bola, Gerardo! Foda-se! Marca, marca! Vai! 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 Toca! Isso! Isso aí! Festa, fere, 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 fere! Ei, porra! Veste, Fere, fere! Tem gol! Ei! Ele vem cá pra trás! Não come! Boa! Fale, fere, fere! Aladrão, Túlio! Vem buscar agora vocês três aí, ó Corre um alta Faz conta lá, Túlio Bora, bora Vai, vai Bora Vai Vai É, aqui, ó Bora, Paulo Vai, milita Ó o militão Leva ela Ganha ela Vai Vai, milita Vai, milita Vai, milita Vai, milita Vai 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 É gol 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 Foi com isso aí, ei, ei Vai, milita Ganha de novo Fora essa rede Vai Teste É gol É gol É gol É gol Faltam 5 minutos Pessoal, dois minutos. Acredita do gol. Acredita. Pessoal, dois minutos. 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 Pessoal, dois minutos.